Olá, meus amigos queridos do canal Rodrigo Tudor e de todos os canais que compartilham os meus vídeos. Muito carinho nessa data tão incrível, nascimento de Jesus. E eu venho, nesse dia tão lindo, tão magnífico, desejar para vocês um Feliz Natal de muita saúde, paz, harmonia e fartura. E que o Papai Noel traga para vocês toda a sorte de graças do Universo. Muita harmonia na casa de cada um de vocês. Muita espiritualidade. E vamos lembrar essa data como uma data muito, muito, muito especial que vai representar, sim, a nossa pacificação familiar. A união com as famílias, a união com o próximo. Vamos fazer esse Natal diferente. Ele vai ser o Natal melhor de nossas vidas. Feliz Natal! E o que desejo para vocês é muita saúde, fartura, alegria, sucesso e bênçãos. Estou com vocês, viva vocês. Um beijo do Rodrigo Tudor. Feliz Natal!